Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que implantação de embriões congelados em viúva exige autorização expressa do falecido. Por maioria, os ministros da quarta turma do STJ restabeleceram a sentença que proibiu a implantação de embriões criopreservados em uma viúva, por entender que tal procedimento, para ser realizada após a morte do cônjuge, depende de consentimento expresso e inequívoco. Na origem do caso, os filhos do primeiro casamento pediram judicialmente que fosse impedida a utilização pela madrasta viúva do material genético do pai, morto em 2017, sustentando não existir documento que comprovasse a autorização dada em vida. O falecido e a viúva eram casados desde 2013 sob o regime legal de separação absoluta de bens, já que tinha 72 anos na época da celebração do matrimônio. Em testamento particular, o falecido teria deixado a parte disponível da herança para os filhos do primeiro casamento e para a esposa, o valor de R$ 10 milhões, além do dinheiro necessário para a compra de um apartamento. O juízo de primeiro grau julgou o pedido dos dois filhos procedente, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença, tendo em vista o contrato com o hospital encarregado de conservar o material genético, no qual o casal acordava que, em caso de morte de um deles, os embriões congelados ficariam sob a custódia do outro. No STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, cujo voto prevaleceu na quarta turma, destacou que o ordenamento jurídico brasileiro possui regulamentação insuficiente para a resolução de conflitos sobre reprodução assistida. Mas o ministro observou que, neste caso, como a decisão de autorizar a utilização dos embriões projetaria efeitos para além da vida do indivíduo, a sua manifestação de vontade deveria se dar de maneira incontestável por meio de testamento ou outro instrumento equivalente em termos de formalidade e garantia.